Esse aqui é o relógio esqueleto, esse é o meu campeão de vendas hoje aqui e realmente é um relógio muito diferente e os competidores dele, você pode achar aí de outras marcas suíças, realmente custam muito caro Então esse relógio aqui de fabricação chinesa, realmente o acabamento dele impressiona, muito bem acabado, ótima relação com o custo-benefício Ele é bem interessante, ele é todo transparente, então você vê todos os movimentos aqui, o movimento da corda, os ponteiros do rotor aqui atrás, aqui ele mostra que o rotor aqui, ó, funcionando Então o relógio que não requer bateria, ele funciona com o próprio movimento do corpo, que vai girando esse rotor aqui Bem interessante, tamanho grande da moda, veste bem em curso masculino e feminino Realmente é um relógio que vale a pena, ótima relação com o custo-benefício, esse aqui eu recomendo